O Conselho de Caminha já conta com uma nova unidade hoteleira em pleno centro histórico. Trata-se do Hotel Design & Wine, inaugurado esta sexta-feira de manhã, com a presença do Ministro de Junto e dos Assuntos Parlamentares, Miguel Relvas. Com 23 quartos, cada um dedicado a uma área específica, este é um projeto inovador que alia o tradicional ao moderno. Num investimento superior a 2 milhões de euros, este é o quarto hotel do Conselho, desta feita direcionada para um segmento de clientes com maior poder de compra. Portugal é um país que está no bom caminho ao nível do turismo, mas ainda há muito por fazer. Eu sou desquentento e dizia hoje de manhã ao Dr. André Alexandre Moreira, Presidente da Entidade Turismo do Norte, que nós em Portugal somos hoje um dos países mais fortes do mercado turístico, mas temos seguramente muito mais a poder fazer e poder desenvolver nesse setor. Com a designação de Hotel de Charme, dado o seu interior esplendoroso, este novo espaço vem preencher uma lacuna no âmbito da oferta hoteleira em Caminha. Um conceito diferente, onde todos os quartos estão equipados com playstations. De resto, há oferta para todos os gostos. Quartos para quem gosta de fotografia, música, dança ou cinema. Também espaços dedicados à arquitetura e oriversaria. O hotel Design & Wine conta ainda com uma enoteca, onde vai funcionar além de espaço de degustação, como também de venda. São várias as regiões de mercadas, com um total de 350 referências vinícolas.